A segunda fase do catarinense da primeira divisão terá sequência sexta-feira com apenas um jogo. Os outros seis vão acontecer no sábado. Para três equipes já é a segunda rodada, mas para o Joaçaba é a estreia nesta fase. E o primeiro adversário é o Inter de Lages. Com a folga na primeira rodada, a equipe aproveitou o todo tempo possível para corrigir os erros e ensaiar jogadas. O treinador Júlio César acredita que a equipe está pronta para ser dona de uma das oito vagas que dão acesso à terceira fase. Eu acho que taticamente a equipe está pronta, fisicamente os jogadores que estão à disposição também. Nós temos alguns problemas de contusão e o cartão do Didio, que está fora por suspensão automática, mas eu acredito que a equipe está bem para o jogo. Nós estamos conscientes do que a gente vai encontrar lá e eu espero que os jogadores tenham a devida tranquilidade para colocar em prática que a gente está trabalhando e desenvolver uma boa partida. Segundo o treinador, a marcação estava boa na primeira fase, mas erro nos passes de bola foi um dos pontos que a equipe mais tentou corrigir. Nós estamos trabalhando muito o fundamento do jogo, ou seja, passe, domínio de bola, visão de jogo, passe em progressão. Eu acho que a equipe pecou nesses fatores em que nós sofremos os gols, na maioria das vezes, por erro nosso e não erro de marcação, mas erro de passe, erro de deslocamento e a gente tentou dar ênfase a esse tipo de situação. E eu acredito que houve um crescimento, nós conseguimos inserir mais jogadores aí, tem a piazada aí da região, está jogando, vai ter oportunidade de jogar e nós temos conversado com eles justamente em função disso, de que se os mais experientes nós estamos com um problema e isso não é tão bom, é oportunidade deles ganharem espaço, jogarem e fazerem realmente parte desse grupo. Joa Saba terá dois desfalques certos para o jogo contra o Inter de Lages. Didio sofreu o terceiro cartão amarelo e só joga na segunda rodada. Já Cassiano jogou apenas o turno da primeira fase, se lesionou e não sabe quando poderá voltar a jogar. E está difícil para saber quando que eu volto, né cara? Estou tratando lá com o Diogo e o André e a gente está otimista para tentar voltar em 10 dias, 15 dias, mas é um tratamento demorado, que é um lugar que é ruim de tratar, né? É um tratamento muito difícil, então a gente está tratando e tem que ter um pouco de paciência, como eles falam mesmo, né, que eu fico muito ansioso, peço todo dia quando que eu posso voltar a jogar, que a gente vem ver assistir o treino e dá vontade de treinar. Então, às vezes falam que tem que ter paciência e todos os dias estamos avaliando para poder falar quando que eu posso voltar a jogar. Por um lado, dois desfalques. Por outro, um reforço. O Alamárcio vinha treinando no Joaçaba há quase um mês, mas faltava regularizar a sua transferência. Ele veio do Ervalense e está pronto para estrear. Agora está tudo certo e vamos para o jogo. Esperamos que agora vai mesmo, que foi um rolo que deu aí, mas estamos certos. Vamos lá em live, vamos buscar os três pontos e vamos voltar com a vitória, com certeza. Você que já vinha treinando com a equipe há mais ou menos um mês, né, está bem entrosado? Isso, agora na semana a gente deu andamento aos treinamentos, estou bem entrosado com a equipe e espero chegar lá e fazer um bom papel aí, ajudar a equipe do Joaçaba.